E aí galera, salve salve, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, aqui quem fala é Julinho03, sejam muito bem-vindos ao canal E vamos aí pra mais um vídeo, e hoje é um daqueles vídeos comparativos, já vou pedindo pra que você deixe aquele like maroto Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte dessa família, tamo junto aqui, é tudo nosso, certo? Também me segue nas redes sociais, Facebook e Instagram, o link vai estar tudo aí na descrição Espero que vocês possam me seguir lá também, e é nóis galera Hoje, quero falar sobre duas motos aí, que estão com a faixa de preço muito próxima, uma da outra E eu acho que é interessante comparar as duas por isso, apesar de ser, aí uma ser bicilíndrica e a outra ser quatro cilindros Certo? Então acho legal fazer essa comparação entre as duas, pela proximidade dos preços CB650F e MT07, é o assunto de hoje Eu vou falar um pouquinho sobre essas duas, qual que eu escolheria, o porquê eu escolheria Primeiro de tudo, se você quer um ronco de uma quatro cilindros Só nesse critério você já exclui a MT07, que o barulho dela é totalmente diferente De um ronco de uma quatro cilindros Quando você coloca ali um escapamento esportivo numa MT07, por exemplo, o máximo que você vai conseguir É ter um barulho parecido ali com o motor V8 Aquele estrondo diferenciado O Val, do canal Val JC Colocou na MT07 dele Acho que é um Dogster, se eu não me engano Eu achei o barulho muito bonito, muito da hora Mas gosto é gosto, tem quem gosta, tem quem não gosta Quatro cilindros geralmente abrange um público maior Mas aí vai de cada um, galera Pra quem não liga pra isso, vamos falar da ciclística Eu achei a MT07 uma moto mais moderna, mais atual Já começando pelo painel Que eu acho que é mais bonito também do que o da CB650F Também tem ali indicador de marcha E tudo mais Eu tô falando só do painel, ainda não tô falando da moto inteira em si Mas vamos lá com o que a gente tem no painel O painel do A07 bem mais completinho, né Com design um pouco mais agradável, ao meu ver Em termos de ciclística Dosar a aceleração na 650F é mais fácil Já a 07 tem aquela característica dos motores bicilíndricos em V Que torna a moto aí mais bruta No torque De velocidade final, a 650F vai ganhar Mas de arranque não ganha não Se for dois pilotos aí com a mesma capacidade Creio que quem vai pilotar a 07 ganha E o cara tem que ser bom no arranque também Por causa da facilidade que a 07 tem Em erguer a frente na hora que sai arrancando muito forte Então o cara vai acabar dando um grau sem querer ali E isso faz com que perca um tempo no arranque As duas não vai ter modos de pilotagem Nem controle de tração, né A suspensão invertida vai estar na MT-07 Enquanto a CB não tem Mas Falar a real pra você Eu testei as duas Eu andei nas duas Andei bem mais na 07 do que na CB-650F Mas pude andar a tempo suficiente Pra sentir o conforto Capacidade de curva e tudo mais Em termos de maciez e postura A CB-650F é mais macia, tá E a postura dela Você fica bem reto na moto também A 07 tem uma posição um pouquinho mais inclinadinha ali Bem pouco mesmo Você não fica tão inclinado Igual eu ficaria na minha GSX, por exemplo Você fica mais reto também Mas um pouco mais inclinado Quando eu comparo com a CB A postura vai te jogar um pouquinho lá na frente Mas ainda assim É confortável pra ambas aí Quando eu falo Essa A posição que a sua coluna vai ficar ali, né A projeção dela Se fica mais pra frente ou mais reta Vai determinar ali Vai determinar ali o conforto também Principalmente nos punhos Formigamento das mãos Essas coisas aí Principalmente pra quem não é acostumado Ciclística Ciclística Da 07 na minha opinião em termos de passar segurança e confiabilidade Não que a CB seja ruim Porque a CB também é excelente nisso Tanto é que ela é uma excelente 4 cilindros Pra você tá começando aí Quem tá dando início aí na primeira moto 4 cilindros A CB 650F Seria muito boa Uma ótima opção O que a Honda poderia fazer? Melhorar o painel Atualizar Trazer aí É indicador de marcha Todas as marcas estão fazendo isso agora Nessas motos Dessa cilindrada Tem motos menores Que já vem com isso Então não custa nada A Honda fazer uma grada aí Um pouco maior E trazer pra clientela aí Essa opção E se possível Se bem que eu não senti falta Eu achei o amortecimento da CB muito legal Apesar de não ser As bengalas invertidas ali Ela tem uma suspensão Bacana Confortável Macia E eu acabei passando aí Num negócio Que caiu debaixo de um carro lá Amorteceu legal Não é aquele amortecimento Que mesmo sendo macio Ele não fica pulando na rodovia Quando você se depara Com um terreno irregular Aquelas famosas onulações Que tem por aí Então achei bem Ajustado Mas pro público Um pouquinho mais exigente Suspensão invertida Seria interessante Particularmente Qual que eu escolheria Se for pra desconsiderar O ronco Eu vou de MT-07 Eu acho mais divertida Acho uma moto aí Um pouquinho melhor Do que a A CB650F Pelo menos pro meu gosto Acho que tá um pouquinho aí A frente Mas se fosse pra Pelo barulho aí E tal Somar na pontuação Da minha escolha Eu ficaria com a CB650F Só por causa do ronco Não É que o ronco Tá agregando aí Mas se eu fosse Desconsiderar o ronco Eu iria de MT-07 Certo galera E até também Pela manutenção da 07 Por ser bicilindro Que acaba ficando Mais em conta Tenha uma coisa em mente Moto 4 cilindros Sempre vai gastar mais Do que as outras O custo de manter Aumenta Nos 4 cilindros Tanto é Que pro dia a dia A 07 serve CB650F Pode até servir Mas com mais custo Já começando Pelo consumo A 07 do Rafa ali Já vi ele conseguir Fazer 25 Aí tocando na boa Claro que se esticar muito Ela vai fazer menos Ele tem média De 17 registrada Ali também Dificilmente Você vai conseguir Fazer isso Com uma CB650F Uma economia De 25 Aí Ela vai tá na média Dos Dos Uns 18 19 aí Até 20 De uma tocada Mais moderada E se puxar Pode se esperar Aí uns 16 Dela Informações Que eu peguei Aí com quem tem E que já fez Os dois tipos De tocada Mas é muito Do gosto São duas Excelentes motos Tá Não tô puxando Sardinha Pra nenhuma Pro lado Nenhuma das duas Gosto é pessoal E eu respeito A opinião De cada um Espero que vocês Possam respeitar A minha também E Deixar aquele like Marotinho Nesse vídeo Se você não é Inscrito no canal Faça parte Da família Se inscreva Tamo junto Aqui é tudo nosso Você vai ser Bem vindo Sempre Certo galera Fiquem com Deus Vamos que vamos